Oi gente, hoje eu vou responder 50 perguntas em 5 minutos. Isabela fez essa tag e ela me tagueou e ela falou assim no final, duvido que minha mãe consiga. Ah, isso aí me desafiei e vou correr aqui pra poder gravar essas perguntas pra vocês. Então, vou colocar o cronômetro aqui no celular pra correr. Vou ligar o ventilador, porque tô começando a suar muito. Então, talvez fique um barulhinho no ventilador, mas se não, eu não consigo. Pronto, ventilador ligado. Vamos ver se melhora o calor. Já coloquei aqui as perguntas e vou... Amora, pare de chorar, Amora. A Amora tá toda chorando porque aquele saiu. Novinha na casa e já sabe reclamar das coisas. Então, são 5 minutos e eu vou iniciar. Correndo! 1, 2, 3, valendo! O que você odeia em você? Eu odeio esses negocinhos que tem aqui na minha bochecha. Quando eu tiro foto, aparece. Qual o seu peso? 71. 3, se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo onde você iria, porque eu iria pra Portugal. Morro de vontade de conhecer e ir lá falar a minha língua. A última coisa que te fez chorar? Ai, gente, eu choro por tudo ultimamente. Num filme, então, não dá nem pra lembrar a última coisa, porque agora até com a entrevista de Neymar eu choro. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Ai, não sei. Acho que eu seria feliz a minha vida inteira, né? Porque teve um tempo que eu era muito chata. 6, eu não vou morrer sem deixar tudo anotado das coisas que eu tenho pra fazer. Quanto tempo você leva pra ficar pronta para sair? 15 minutos. Último lugar que você estava? Estava no meu escritório. Comida favorita? Feijão preto. Comida que você não come de jeito nenhum? Quiabo. Música do momento? Não tenho, eu gosto de vários tipos de música, mas não tenho nenhum especial. Eu vivo perdendo nada, eu não perco nada. Uma frase, viver e não ter vergonha de ser feliz. Último show que você foi? Não foi, não vou em show. Última mensagem no WhatsApp? Ai, gente, última mensagem no WhatsApp foi com Karen Melo. Última vez que se estressou? Ah, não me estressei, não. Nem lembro. Acho que tem muito tempo. Tira uma selfie e mostra pra câmera. Poxa, 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 poxa vida. Pronto. Tirei a selfie. Mostrei pra câmera. Cadê? Uma música com a palavra amor, 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 amor. Não sei, de repente. O que é feio, mas você acha bonito? Ai, não. Sato. Mostre a última foto do seu Instagram. Essa foto dessa banheira aqui, deixaram aqui em casa pra mim. Uma frase que a sua mãe sempre fala. Ô, minha filha. Ela adora falar isso. Eu estou com pressa. Eu sou uma pessoa feliz. Eu quero ser feliz sempre. Ser amigo é te aturar mesmo quando você é chata. Quando você morrer, pelo amor de Deus, não gastem muito dinheiro quando eu morrer. Me enterrem de qualquer jeito, porque isso é muito ó. Um livro e o vento levou. Um filme. Não gravo, gente. Nome de filme. Jesus. Uma meta cumprida de qualquer jeito esse ano. Gente, eu tenho uma meta de fazer uma venda por dia nas minhas lojas. Então, quero ver se eu cumpro esse ano. Queria ser uma formiga para carregar peso e não me cansar. Calça ou vestido? Ah, depende. Calça às vezes, vestido às vezes. O que te faz feliz na TPM? Ah, gente, eu não tenho TPM. Seja feliz ou seja feliz. Queria ser mulher maravilha. Queria ter mais tempo durante o dia. Que meu dia tivesse mais horas. Se eu fosse homem, eu seria mais legal com as mulheres. Que alguns homens não são. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. Ai, meu Deus do céu. Uma pessoa que eu quero conhecer pessoalmente. Uma pessoa que eu quero conhecer pessoalmente. Não sei, gente. Cerveja é ruim, mas ela é gostazinha, geladinha. Na noite passada, eu fiquei trabalhando até 4 horas da manhã. Poderia ficar horas gravando o vídeo aqui para vocês. É uma careca. Seu lema, ser feliz a qualquer custo. Morro de medo de vir na cozinha de noite e no escuro. Eu daria tudo para ver minhas filhas e meu marido e minha família sempre feliz e com muita saúde. Seu maior defeito que é uma grande qualidade. Para mim é ser cabeça dura. Eu sou tão cabeça dura que é um defeito. Mas isso se torna uma qualidade. Porque quando eu quero uma coisa, eu sou cabeça dura e eu faço até conseguir. Uma blogueira que você admira e três qualidades dela. Eu admiro muito Isabela porque ela é uma menina muito persistente. Ela é uma menina muito organizada. E ela é uma menina muito linda. Que horas são? São 13h40 de domingo. Cinco palavras com a letra V. Viagem, vitória, vida, viado, viver. Indico cinco pessoas para essa tag. Eu sou péssima de gravar nome, gente. Deu um branco, deu um branco, deu um branco. Beijo. Espero que vocês tenham gostado. Isabela, não faça mais isso comigo para ficar me tagueando. Porque, ai, chega eu fiquei com calor de resolver isso. Minha matéria está ali. Tchan, 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 tchan. Que vai acabar. Então vou ter que colocar ela para carregar. E depois vou gravar um negócio bem legal para vocês. Clica aí em curtir. Beijo para vocês. Beijo, beijo, beijo.